Oi gente, muito bom dia, são seis da manhã e nós estamos vivendo aqui, experimentando, caminhando numa jornada de fé por 21 dias de jejum, eu estou compartilhando com você a maneira como eu jejuo, a maneira como eu me dedico ao Senhor, nesses dias que eu tenho me consagrado ao Senhor, você também pode se consagrar a Deus, você pode se dedicar a Deus, eu estou fazendo um jejum chamado de jejum parcial, não é o jejum total, existe um jejum normal, que você só bebe água, esse é o jejum normal, existe um jejum chamado de jejum total, você não bebe nem come nada, eu já vou explicar sobre isso, e tem um jejum parcial, a gente vê muitas pessoas jejuando assim na Bíblia, por exemplo em Daniel 10, mas o profeta Daniel jejua, ele escolhe alguns alimentos que são saborosos e ele separa, ele não come, então ele não come carne, ele não bebe vinho, ele não come dos manjares, ou seja, das doçuras, das delícias, então ele separa para comer saladas, enfim, o jejum de saladas, eu estou fazendo assim um jejum de líquido, nesse jejum eu posso tomar vitamina, posso tomar suco, tomo muita água e especialmente à noite eu tomo uma sopa, um caldo, então esse é o jejum, eu cortei tudo da minha vida, eu não estou me divertindo, eu estou vivendo para consagração, estou me humilhando para buscar o Senhor e o favor do Senhor e eu quero que você seja abençoado, a gente já falou tantas coisas aqui nessa jornada e hoje eu quero entrar, nós vamos aí chegar no, chegamos no nosso décimo dia, hoje é quarta-feira e chegamos no nosso décimo dia de oração, então eu quero falar sobre alguns mecanismos de como quebrar as resistências espirituais, existem resistências espirituais que você não pode negligenciar quando você trata da questão desse jejum que é mais prolongado, né, quando o rei Davi, ele vai tomar uma fortaleza, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos entrando num território espiritual através do jejum, você sabe que as armas de guerra é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é a unção do Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, é a armadura de Deus e é o clamor de Deus para que Deus envia anjo, a gente não fala com anjo, a gente, então são armas espirituais que a gente usa, né, e o jejum é uma delas para que a gente conquiste fortaleza, quando o rei Davi, ele é levantado como rei depois da morte do rei Saul, ele ainda vai reinar sete anos em Hebron e quando ele é chamado para ser rei sobre todo Israel, ele vai assumir ali na capital Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é o que? É tomar a fortaleza, havia uma fortaleza em Jerusalém que tem que ser tomada, aquele povo que havia lá era um povo chamado de Jebuseu, era um povo que vivia, que habitava desde os tempos de Benjamin, desde os tempos de Josué, desde os tempos de Juízes, eles nunca conseguiram ser expulsos dali, então esses inimigos, às vezes você tá orando aqui, jejando, fala assim, pastor, tô no meu décimo dia aqui, a impressão que eu tenho é que meu inimigo ele tá entrincherado, e isso é verdade, o inimigo ele não sai de uma vida, ele não sai de uma história porque ele quer, ele tem que ser expulso, então lembre-se, você luta contra o inimigo que ele é mau, a natureza dele maligna faz ele agir diretamente contra a sua vida, então ninguém tem maior capacidade de prejudicar a sua vida do que ele, do que o diabo, não fica pensando que é uma pessoa, é o diabo que tá manipulando, então as ações dele cotidianamente vão tentar sabotar a tua vida e a tua santidade, isso você tem que entender, ele é o grande responsável pelos pecados que o ser humano comete, ele é um tentador, então na nossa luta cristã, nós temos como adversários o mundo, a nossa própria carne e o diabo, mas ele é o adversário na nossa luta diária, então você que é fiel a Deus, você que tá buscando assim a presença de Deus, ele é o inimigo da sua alma, então você tem que dizer em voz alta, você não precisa se preocupar contra ele, você tem que dizer que ele tá desabilitado, desautorizado na sua vida. Todas as vezes que nós pecamos, ele tenta, mas a decisão é nossa, a gente escolhe pecar, então a gente tem que escolher agora andar com Deus, então você vai atacar uma fortaleza, você tá jejuando pelo quê? Você tá jejuando porque você tá buscando uma solução, uma cura, você tá jejuando porque você tá buscando uma solução financeira, você tá jejuando porque você tá buscando uma solução familiar, uma solução emocional, uma solução afetiva, existe uma razão pra você jejuar, o jejum, ele carece de um propósito, então lembre-se disso, sempre que você vai jejuar, você vai atacar uma arquitetura defensiva, você vai atacar uma fortificação espiritual, então lembre-se disso, o diabo ele é seu inimigo, mas ele vai querer ser tratado por você como um amigo, ele vai obrigar você a conviver internamente com o pecado, por quê? Porque ele só pode continuar a tua vida se você continuar com o pecado, então como é que ele faz isso? ele se disfarça, então o inimigo ele vive camuflado no meio do povo de Deus através de uma série de de mecanismos de engano, né? Que exige, ele vai exigir a minha tolerância e a tua tolerância aos princípios desse mundo, ele vai exigir que as coisas não são bem assim, você não precisa ser radical, né? Então essa resistência espiritual, ela tem assim um cunho, uma aparência militar, é por isso que é chamado de fortaleza espiritual, de resistência espiritual, você sabe que quando por exemplo a Alemanha invadiu a França na segunda guerra, se formou a resistência francesa, então quando se fala de resistência, fala de impedimento de avanço, então ele, a resistência visa impedir a entrada de um invasor, uma tentativa de ocupação, é isso que a gente tá fazendo, nesse caso quando a gente vai jejuar, a gente, nós vamos ser os invasores que vão tomar de volta aquilo que é de Deus, a gente aprendeu a orar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa própria vida, tomando a armadura de Deus, é se protegendo do mal, né? Trazendo o benefício do Senhor, então a gente vai encontrar o quê? Algo chamado oposição, o impedimento satânico, então isso é um termo, a oposição é um termo referente a qualquer esforço organizado contra uma autoridade constituída, autoridade no caso é a gente, Jesus, ele nos deu autoridade pra pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal e nenhum dano pode nos atingir, então essas fortalezas espirituais, essas resistências espirituais, essas oposições malignas, elas são hierarquicamente constituídas pra persistir e pra resistir, elas vão tentar, de uma maneira muito feroz, bloquear o teu avanço, bloquear a tua entrada, então é por isso que você não pode desistir, hoje é o décimo dia de jejum, não desiste, permaneça firme no propósito que você tem, permaneça firme naquilo que você tem de intenção espiritual, de propósito espiritual, você tá buscando aquilo que você tá buscando, então você vai encontrar daqui a 21 dias, como Daniel encontrou, Daniel, depois de 21 dias, ele encontrou a resposta do Senhor, então não fique pensando assim, não pastor, mas que o meu problema aparentemente ele é invencível, isso é mentira, isso é mentira, não existe nenhum problema invencível, então o inimigo ele transmite essa ideia de que ele jamais será derrotado, como ele fez com Golias, Golias era um gigante, era um homem enorme, todos os homens ficaram apavorados, os soldados, aí chegou um menino, Davi, pra lutar contra ele, sem armadura, ele chegou com a fé dele, então, lembre disso, toda vez que você vai jejuar e orar, os inimigos vão desprezar desprezar os ataques, eles vão desprezar a tua ofensiva, a tua tentativa de ataque, ele vai ridicularizar a sua autoridade, vai desprezar a tua unção, vai desprezar essa maneira como você tá lutando com o jejum e oração, então, quando a gente jejua, lembre-se, o inimigo é um derrotado, mas ele tem sempre e usa sempre esse porte de vencedor, ele tá derrotado, mas ele vai querer dizer pra você que ele é forte, que ele é o pior demônio, que ele não vai ser vencido, então, a incredulidade do ser humano, ele vai tornar essa resistência, essa fortaleza, mais forte do que ela realmente é, então, lembre das lógicas mentirosas do inimigo, de dizer, ó, não seja tão radical, continue em Deus aos cultos, mas não fique, não fique, não fique indo todo o tempo, esse negócio de jejuar 21 dias, de orar, não precisa disso, não precisa desse exagero, não precisa viver totalmente limpo do pecado, ele vai tentar te convencer de que o mal e bem fazem parte da natureza humana, que você já vai conseguir, jamais se limpar, clarear sua vida com santidade, então, ele vai tentar o que? Uma mentira, manter uma parceria, então, a cada mentira que você acredita, você dá espaço pra criação de uma resistência, então, a resistência, ela cai quando? Quando você conhece a verdade, conhecereis a verdade, João 8, 32, a verdade vos libertará, então, talvez você tenha uma vida aí aprisionada em derrotas, você está sendo o que? O inimigo está usando, explorando esses fundamentos das derrotas como uma fortaleza, e eu quero ensinar você agora a orar com esse caráter forte de Jesus, pra quebrar essa resistência espiritual e você continuar caminhando em nome de Jesus, diga assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, no nome do teu Filho Jesus, me constituir aqui, como uma autoridade do teu reino, como um Filho de Deus, como um servo do Senhor, eu não estou sozinho, diga, eu não sou vulnerável, eu não sou enfraquecido, o meu corpo, ele pode estar cansado, mas o meu Espírito está fortalecido no Senhor, porque eu estou banhado no sangue da cruz, estou perdoado dos meus pecados do passado, eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou mergulhado na unção do Senhor, eu estou protegido pela armadura de Deus, eu estou guardado pelo escudo do Senhor, o Senhor é o meu rei, o meu salvador, o Senhor é um guerreiro ao meu lado, portanto, toda voz de fracasso, toda voz de derrota, toda voz de intimidação, eu faço calar, e toda resistência, eu lanço por terra em nome de Jesus, eu construo aqui com Deus uma história de fé, eu desbloqueio aqui todas as intenções, eu desbarato toda a fortaleza do inimigo, eu faço calar toda a voz maligna, eu estabeleço aqui um campo absolutamente sem nenhuma resistência para o avanço da minha fé, para o avanço da vitória do meu Deus, para a construção de uma vida nova, de uma vida longe das derrotas, dos dramas, dos fracassos espirituais, eu clamo a Deus nesse dia de jejum, eu clamo a Deus para que ele venha dar mais um passo nesse décimo dia de jejum e oração, eu coloco todas as fortalezas e resistências do inferno por terra em nome de Jesus, destruídas em nome de Jesus, amém, 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 Deus abençoe a sua vida, eu quero dizer para você, não se esqueça, do dia 30 de setembro ao dia 2 de outubro estarei aqui num curso presencial em Curitiba, é um curso que leva o nome Aliança de Almas, faz parte do livro Poder Espiritual da Sexualidade, eu vou ministrar um fim de semana inteiro, sexta, sábado e domingo na sua vida, você vai aprender, você vai aprender a lidar com os abusos, você vai aprender a se livrar dos vícios que tem tomado, das imoralidades que tem feito você cativo, você vai aprender a quebrar alianças de alma, como o caráter do sexo vai implicar espiritualmente na sua vida, a se livrar da dependência das compulsões sexuais, das pornografias do sexo virtual, para você aprender a lidar com pessoas, talvez um filho, um marido, uma esposa, um obreiro, você seja um pastor, enfim, você vai aprender a lidar, como construir resistências à fantasia, aos abusos, às aversões sexuais, os relacionamentos amorosos e disfuncionais, enfim, você vai aprender a respeito dos relacionamentos verdadeiros e profundos e quebrar o pacto de alma. do dia 30 de setembro até o dia 2 de outubro, eu vou esperar você aqui em Curitiba, as inscrições são pelo site www.institutoexos.com, ali também você vai poder comprar os nossos livros, o Alvo, que é um livro que eu escrevi sobre pastoreamento de crianças, sobre libertação de crianças, sobre proteção espiritual, sobre cuidado de crianças, o sangue nos umbrais, o autoridade sobre as trevas, o livro blindagem, o discernimento espiritual, tem sido recebido, assim, de uma maneira muito profunda na vida das pessoas, o intercessão em chamas, o guerra espiritual e o caso é de paz, amém? Deus abençoe sua vida, se você quiser fazer os nossos cursos online, entra lá em curso.pastorlobo.com e amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui de novo, continuando esse tempo de jejum, esse tempo de oração, esse tempo de clamor, amém? Fica com Deus, tenha um dia cheio da presença do seu enorme Jesus, amém.